Ah, me mataram, velho! Porra, filha, matou, cara! O que você fez, velho? Não sei, eu subido e nada, velho. Ah, mano... Porra, alguém me matou muito de graça, velho. Vai, jogo, para essa bola, meu Deus! Ih, eu aconselho, eu aconselho! Ah, o quê? Ah, me matou tudo, filha! Ah, meu caralho! Eu ia pipoca todos os tempos, esse é. Ah, eu ainda só ajudei mais um, mano. Eu ainda ajudei mais um, velho! Ih, tô pro começo! Cara, o meu aconteceu a mesma coisa, ele voltou pro começo. Ah, mano, o jogo que voltou pro começo, cara!